Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 3. Crie autoridade e aí você pode vender qualquer coisa. Por quê? Autoridade nada mais é do que a forma como as pessoas te enxergam no seu nicho, no seu mercado. Então, se você é uma pessoa respeitada, requisitada, você tem uma grande autoridade no seu mercado. As pessoas te enxergam assim e facilita para você conseguir realizar vendas. Porque elas vão te ver como autoridade, como alguém digno de confiança, de credibilidade. Então, elas vão ter menos dúvidas. Não vai ficar pensando, ah, será que eu posso confiar no fulano? Será que ele realmente entende do que ele está falando? Não vai ter essas dúvidas. Porque a pessoa já é referência, já é autoridade no mercado. Enquanto se você não trabalha autoridade, você tem que responder muito mais dúvidas. Você tem que eliminar muito mais objeções. São muito mais obstáculos. Então, se você quer vender muito a longo prazo, crie autoridade. Porque com bastante autoridade, você vai conseguir vender praticamente qualquer coisa e vai conseguir colocar preços cada vez maiores. Beleza? É isso então. Vamos lá. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.